MTST faz protesto no centro de São Paulo. O repórter Luciano Penteado acompanha a manifestação e tem outros detalhes. Luciano. Bem, falamos ao vivo aqui da rua Boa Vista, na região central. Chove forte aqui neste momento, mas os cerca de 2 mil manifestantes do MTST continuam aqui acampados em frente à sede da Secretaria Estadual da Habitação. Eles não arredaram o pé desde as 3 horas da tarde, estão aqui mesmo com chuva. O trânsito está bloqueado neste momento, a passagem de carros, mas não houve incidentes durante esse protesto. A polícia acompanha essa manifestação. Por enquanto, está tudo pacífico, apesar de estar chovendo bastante e dessa certa confusão entre eles. Bem, uma comissão do MTST está lá dentro neste momento para negociar com o secretário da Habitação o cumprimento de acordos de habitação e moradia que não teriam sido cumpridos no ano passado. Eles também protestam contra o aumento nas tarifas de ônibus e também de metrô, que passaram para R$ 13,50. Bem, o trânsito, portanto, está bloqueado aqui na região central. Chove forte neste momento. E os cerca de 2 mil manifestantes do MTST continuam aqui acampados, apesar desta chuva, aguardando aí uma sinalização por parte da coordenação do movimento para saber que diretrizes eles vão tomar nesta tarde. Voltamos ao estúdio.